Bora, será? Bora, então fique quieto. Então bora. Se tu não ficar quieto, não vai, né? Contar uma história muito triste agora. Estão preparados? Não. Sim. 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 Muito triste. É uma história muito triste. Eu preciso muito da atenção de vocês. É uma história que envolve dor e tragédia. Parabéns. Esperar a moça cegar, que ela estava cagando. Relaxa, que é isso? Vamos lá. História triste. Eu quero muita atenção de vocês. É muito triste. É sobre minha infância. Tem tião, tem tião. Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos de idade. Trabalhava ele e um amigo meu. vendendo picolé, chamado Cotózinho. É uma história triste, mas... Cotózinho, ele nasceu sem o dedo pequeno. Ele não tinha o dedinho. Sabe o dedinho do pé? Ele nasceu sem, mas não fez falta para ele. E ele tomava vantagem em cima disso. Ele chegava na escola e falava, eu não tenho o dedinho. E as meninas ficavam em cima dele. Nossa, ele não tem o dedinho. Tadinho. Tadinho. As mulheres ficam, tadinho. Ele não tem o dedinho. Não caia nessa. Ele comia o dedinho, né? Ele comia o cu da turma. Não caia nessa. É uma história triste. E aí, fomos trabalhar vendendo picolé. Eu e Cotózinho. E aí, a gente era muito maguinho, franzinho. Não deram um carrinho de picolé para cada um. Era um carrinho para nós dois cuidar do carrinho de picolé. E a gente andava o dia todinho só vendendo picolé para rachar o lucro. Não dava lucro. Porque nós chupávamos todos os picolés. Encostava no assombro e dava-lhe chupar picolé. Ia entregar o carrinho e estava devendo 15 pilas. E o Cotó com o dedinho falava, mas eu tenho insalubridade. Eu sou deficiente. Eu falei, você não é, cara, deficiente. Eu falei, Cotó, só está dando prejuízo essa porra. Nós ficamos o dia todinho no sol, para cima e para baixo. Para ficar devendo 15 reais na porra da sorveteria. Aí o Cotó falou, porra, mas eu gosto tanto de picolé. Eu sou doente. Ele se fazia, cara. Eu falei, Cotó, eu arrumei uma solução. Eu bolei um plano. Em vez de nós comer o picolé, nós vamos só lamber. Sabe, era picolé que às vezes nós lambia, lambia, lambia e botava no pacotinho de volta. Claro! Olha as mulheres com nojo agora aí, ó. Mas vocês também já chuparam coisa que vocês não são as únicas também. É, olha o segredo aí, ó. Não! Mulherzada! Você chupa, chupa, depois o marido de vocês guarda. Claro, cara! E deu muito certo, cara. Eu e o Cotózinho, pegava o picolé, lambia, pacotinho. Botava no carrinho. Isso foi muito bom. Porque melhorou até a propaganda dos picolés. O pessoal falava, qual picolé que é bom? Eu falava, o de morango. Como é que vocês sabem? Eu falava, hum... Consigo que se tinha até o gosto. Cara, isso virava. Porque o povo, porra, é verdade, é mesmo. E tá ali, fedê. E a propaganda virou essa. Cotó empurrando o carrinho, o picolé ia falar, hum... Consigo que se tinha até o gosto. Às vezes o povo ia pegar o picolé que eu não tinha lambido. Eu falava, esse não é bom não. Bom é o do lado. Eu consigo que se tinha até o gosto. Pois pronto. Aí vem a parte triste da história. Um belo dia, cidade pequena, nós estamos passando na rua de Tião. Eu já contei a história de Tião. Tião era um viado raiz onde nós morávamos. Raiz, era raiz. Davucu que dormia, raiz. Davucu que dormia. Ele cochilava. Ele olhava pra cá e falava, vamos me comer? Bora. Ele olhava no olho assim, bora. Bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. E aí você ia por pressão. Você ia. É cortado. Por... Por coincidência do destino, Tião era apaixonado por Cotózinho. Doido pra dar o cu pra Cotózinho. E Cotózinho vivia o desviando de Tião. E Tião era um bom freguês. Nós passando na rua da casa do Tião, Tião saindo pra dar aula. Nós saindo na rua do Tião. Ei! Cotó! Cotó, porra, se araflou. Vamos, cara. Tião comprou bastante picolé. Ah, mas ele quer me dar o cu. Eu falei, como o cu enquanto ele chupa picolé, rapaz. Vamos pensar no lucro, vamos pensar. Voltei com o carrinho, eu e Cotó. Aí Tião vem assim, ei, psiu. Tem picolé de quê? Eu falei, Tião, o mió é de morango. Aí Tião é meio. Eu falei, ó, hum, não. Consigo sentir até o gosto. Tião pegou um picolé de morango, escorou no carrinho, ele ficava escorado no carrinho, assim, ó. Chupando o picolé e encarando Cotózinho no olho. Ele não deixava o carrinho embora. E ele chupava o picolé de uma forma muito imoral. Ele pegava o picolé e ficava... Olhando no oi de Cotózinho. Cotózinho encabuladíssimo no canto do carrinho, assim. Tião, com aquele picolé na mão, olhou pra mim e falou, Emerson, eu tô chupando esse picolé, mas eu queria mesmo era chupar o pau de Cotózinho. Será que é gostoso? na hora eu falei, consigo sentir até o gosto aqui